Bem pessoal, vou fazer um vídeo pra vocês, que muita gente perguntou aqui, eu fiz um vídeo sobre olho tremendo e muita gente nos comentários botou assim, ah Júlio, eu tenho minha boca ficar tremendo às vezes, o que é que pode ser isso? O que é que é isso? E aí, da mesma forma que eu fiz o outro vídeo, o que é que eu explico pra vocês? Toda vez que a gente vê a pele, a gente não sabe, claro, se você não estudar, não for curioso de ver, o que está por baixo da pele, né? E aí, quando a gente tira a pele, o que é que a gente vai ver nessa região da boca? Uma grande rede de músculo, né? E essa rede de músculo, ela é responsável por uma série de coisas. Quando a gente fala, a gente faz esse movimento, quando a gente ri, quando a gente come, quando a gente abre a boca, né? E esses músculos, né? Tem uma rede grande, né? O orbicular da boca, né? Da mesma forma que existe o orbicular do olho, ele é responsável por uma série de coisas. E é um músculo muito utilizado. Falei pra vocês, pra gente falar, pra gente comer, né? E como qualquer músculo, muitas vezes ele é muito utilizado. E acaba fadigando, né? Lembrando, né? A grande maioria das vezes, quando você tem um músculo tremendo, um músculo saltando, isso tem a ver com o esforço dele, um esforço excessivo. Músculos que são muito utilizados, né? Da musculatura da perna. Ah, você caminhou muito, você jogou bola, você fez alguma coisa, às vezes você tá descansando outro dia, ele acaba tremendo. Além disso, né? Do bíceps também. Ah, eu malhei, Júlio, eu fiz, às vezes o meu músculo fica saltando. Também pode acontecer. Do olho, como eu falei com vocês, o olho tremendo também pode acontecer, né? Mas, normalmente, nessa região da face, na região da boca, tem muito a ver. E é muito comum a queixa de pacientes que têm transtorno de ansiedade. Ou pessoas que estão estressadas, que estão em burnout. Por quê? Todo esse processo que a gente fala, que naturalmente acontece, de ser fadigado músculo, muitas vezes ele é acelerado ou aumentado quando o paciente está estressado. Um dos hormônios, que é o cortisol, ele pode influir na nossa musculatura. E, muitas vezes, pode acontecer esses movimentos anormais relacionados a isso. Lembrando, tudo isso é dentro de um contexto. A gente mede quando ouve sua história, vai ver se essa história está condizente com essa situação. Porque, normalmente, o paciente não queixa só disso. Às vezes, ele vai na consulta com medo disso. Ah, isso pode ser o Parkinson, isso pode ser um tremo essencial, o que é isso, né? E aí você não identifica nada mais sério. Mas, quando você olha o contexto, o paciente não está dormindo direito, está ansioso, está choroso, ou está muito preocupado, ou está passando por uma situação difícil na vida. Então, perceba que tudo é o contexto. Mas, na grande maioria das vezes, esse tremor relacionado aqui na boca é muito comum, nesse contexto, o paciente com transição de ansiedade, um movimento pela musculatura mesmo, dessa região da boca, que está dando esse movimento anormal. Mas, normalmente, o movimento que vai e falta, se você trata a causa, se o paciente melhora essa parte da ansiedade, normalmente, esses tremores vão melhorar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.